Fala galera, vamos ver pra mais um vídeo, gente No qual, como diz o título, colocaram as moças para lutar com as criaturas do sexo masculino E os mesmos não consideraram, gente Vamos indo pra gente ver o que aconteceu aí, vamos indo, vamos indo, vamos indo E olha só, gente, vejam que lá vai a Sargenta Roberta Que acabara de ser promovida para o pelotão de elite dos soldados Que participam de operações baseadas em decisões não assertivas E para comemorar e demonstrar sua aptidão para o pelotão Ela decidiu aceitar o desafio do capitão insensato Que tem apenas mais de 50kg do que ela Em um embaixo utilizando bastões de ferro fundido de 50mm de diâmetro e dureza suficiente Para causar lesões irreversíveis a seres humanos cobertos apenas por uma leve espuma polimérica Mas pelo menos a sua cabeça que representa apenas 15% do seu corpo está protegida, né gente Veja o que todo quartal viu assistir o evento Vai começar a luta, lá vai, é o capitão insensato e o caiuço, meu pai Que insensatez viu Ele não considerou gente, a verdade é essa galera E com isso ficou mais comprovada a aptidão dela para participar do pelotão de elite dos soldados Que participam de operações baseadas em decisões não assertivas Mas vamos indo gente E já vamos para isso aí pessoal Na qual a criatura tiveram a ideia de convidar várias moças para enfrentar o mesmo em uma luta de boxe Ele alega que iria derrotar cada uma por vez aí sem encontrar muitas dificuldades viu gente Veja ele subindo no rinco com a sua fantasia esquerda dos milinguidos E já temos também aí as moças desafiantes né pessoal Veja elas falando ó Vem a sacana Olha o dele aqui ó Nós vai bagaçar ele Eu não vou considerar meu irmão É muito menos eu Lá vem ele e o caiuço gente Como diria Sandra Neenberg Que deselegante viu O patrão diria Já começa a luta vai ele indo e o caiuço o meu pai Gente Ele não tá demonstrando o mínimo pingo de consideração A verdade é essa viu Tá descendo a madeira na senhorita sem pena gente E o pior é que me parece que as mesmas não tem nenhuma experiência em luta Vixe Até cabeçado o safado tá dando esqueça Lá vai ele bagaçando a moça e o caiuço o meu pai Meu amigo Esse digaçado só pode ter trauma de mulher não é possível Acho que a mãe dele não abraçava o suficiente na infância Pra miserável e desse eu só tenho duas palavras gente Gabi Garcia esqueça Ó mas vamos indo Já foi raiva desse safado aqui ó Vamos indo Vamos indo E já vamos pra mais uma luta aí pessoal Entre homens e moças Lá vão eles Dessa vez A loira já que tá tendência ativa Ela já joga o chute alto Me parece agora coisa diferente ó gente E tome o direto bem escutador de novela do rapaz Ele parte pra cima Mas já leva um chute no sovaco E o caiuço meu pai Um aporto eida Que desligou o disjutor geral Do quadro de distribuição De circuitos do cérebro da criatura Veja a cara perplexa do menino Que acabaram de ganhar um irmãozinho Imaginando que agora vai ter que dividir Amarra o Playstation E toma a lua loira dessa lua Bordoeta na criatura gente E olha só pessoal Vejam que a Fausto mesmo Já apresenta o vazamento de groselha ali Viu gente É isso mesmo minha filha Bate nesse degaçado Que é pra tirar o ranço do anterior Esqueça Mas vamos indo gente E já vamos pra mais um aí galera Mais um embate entre sexos opostos aí pessoal Lá vai a criatura tocar a lua Viu que é isso gente O trapaceiro já aproveita e toca de lua E manda o chute na farofa da criatura Vai soltar o do chute Mas dessa vez ela tá esperta Vai tentando a queda Ele é salvo pela grade aí Viu gente Ele consegue se desvencilhar Vão ali trocando golpes né galera Mais uma vez ela cata o chute Consegue a queda Dessa vez aí o da mensual Parte aí pro Glep Dele aplicar uma chave de pé ali né gente Danto de si Mas não consegue finalizar E acaba morrendo no gás aí né galera Agora é a vez da criatura Ele vai batendo aí E consegue nocaute Em cima da menina aí o pessoal Deu ruim pra ela aí gente É verdade essa Mas vamos indo galera E já vamos pra mais um embate aí meus amigos Dessa vez aí Uma moça contra um criaturo Numa luta de submissão aí né gente A mina já começa ali fazendo guarda né pessoal Ela procura um arm drag ali Consegue né gente Bela transição Vai trabalhando Já tá nas costas dele Com o mata leão encaixado Mata leão golpe aí Muito difícil de executar Se você for o tiranossauro O rei que diga Se passar aí Ela vai apertando a finalização Ele tenta escalar a grade ali Tal qual o Super Mario Na fase do castelo E obtém êxito Se o seu objetivo Fosse mudar o êxito Se o seu corpo Pra cabeça Forbaixa e penas pra cima A moça não quer saber Vai apertando ali Ele dorme galera Para o nosso entendimento gente Mandou bem a moça aí O pessoal Tá vamo indo galera Tome 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 Borda o ele Não adianta se fazer Porque você vai falecer Tome 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 Na farofa E tome outra No pescoço E eu não sinto nem remorso Não adianta tentar bater na minha Por você E nada é a mesma coisa E eu não sinto nem cosquinha Você vai conhecer A terra prometida Pois eu vou causar-lhe a morte Mas é sem tirar-lhe a vida Tome